Então, para essa música, você tem que aprender mais duas notas novas, o Fá sustenido e o Ré agudo. No Fá sustenido, você deixa os três dedos como se estivesse tocando Sol e acrescenta esses dois aqui. Levanta esse do Fá e esse aqui do Dó. Então, você vai deixar dessa forma. A outra nota é o Ré agudo, que você faz apenas com um dedo em cima. Só esse dedo do Dó, certo? Apenas ele. O de baixo, você abre. Do Ré grave para o Ré agudo. Treine um pouco antes de tocar a música e vai dar certo. Vamos lá. Nas notas aqui do lado, eu estou colocando em vermelho. O Dó agudo e o Ré agudo, que é esse que está aberto atrás, ok? Então, vamos tocar a música para valer. Vou colocar ela bem lento para a gente aprender e depois a gente acelera. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então deixe seu like, compartilhe com seus amigos E se tiver alguma dúvida, coloque aqui abaixo nos comentários Agora eu vou colocar o playback pra vocês ouvirem E tentarem tocar em casa sozinhos, ok? Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três